Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com o Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, arroba samabdofilosofia e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos a Filosofando com o Samir. Saúdo a todos com o sinal do FII. E gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores pela grande ajuda em poder disseminar conhecimento e ter a oportunidade de distribuir e partilhar um pouco do que eu sei com todos vocês. Gostaria de agradecer à EDS Contabilidade, Holding Empresarial, Ovo Familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o Estado com profissionalismo. Gold Bag, sacolas ecológicas feitas em T&T que substituem até 500 sacolas plásticas. Pense na sustentabilidade, Gold Bag é o caminho certo. E Rescar, Rescar Veículos com quase duas décadas no mercado oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto com a loja em instância velha para todo o Vale dos Sinos e Arredores. Pois muito bem, nós estamos na segunda apresentação sobre Tales de Mileto e um lembrete para aqueles que assistem o programa, não eventualmente no dia que ele vai ao ar, mas o link sempre é distribuído e o mesmo link fica armazenado no YouTube através da Vale TV. Então, podem assistir ou assistir de novo ou até mandar para amigos que tenham interesse em filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade sobre Tales e vamos justamente falar sobre Tales e os primeiros ensaios matemáticos de todos os tempos. Então, como disse, Tales foi um precursor em vários aspectos, e que segundo justamente o que diz a filosofia em um aspecto inicial, fala sobre Tales criando os primeiros de todos os procedimentos matemáticos para o mundo. Então, Tales utilizava a origem da physis, que era a palavra grega traduzida como natureza, mas cujo significado justamente englobava a ideia de origem, de movimento, de transformação, de todas essas coisas. Vejam que desde o princípio nós falamos que tudo em filosofia, tudo na vida é justamente matemática. E ele botou o elemento água nessa questão densa da transformação da Terra. Ele dizia que a Terra tinha um tempo que era somente água, e essa água era congelada. E depois de água congelada começou a se tornar uma água aquecida. E a partir desse aquecimento nós teríamos o vapor, e esse iria se resfriar, e nós teríamos então o retorno, através de chuvas, do estado líquido, e assim criando as formas que foram eventualmente criadas dentro de um universo aquoso. Então, todo esse pensamento, é óbvio, é de Tales com relação à água, e depois nós vamos ver que os outros filósofos não pensavam da mesma forma. Mas o que seria então? Como um único elemento, e o que manteria essa água, e como isso poderia se manter em uma outra coisa? Então, ele tem uma teoria de que essa outra coisa seria o quê? Justamente as falhas, as falhas dos olhos científicos, daqueles que não viam o que para ele era uma coisa evidente. Veja que nem todos entendiam que essa evidência era tão clara assim. Então, aí existiam os elementos mágicos e mitológicos. Para um grego não precisava muito para que algo se tornasse mitológico. A mitologia grega era, vamos dizer assim, um grande pedaço, talvez até exageradamente absurda, mas era um grande pedaço do pensamento do grego em si. Então, o grande mérito de Tales, na verdade, não foi somente a explicação aquática, foi o fato dele ter, pela primeira vez na história, tentado explicar totalmente, racionalmente, como o mundo havia sido criado sem a interferência de deuses. Então, ele trouxe como esse pai unitarista, porque unitarista é a unidade do uno, de tudo sendo criado a partir de uma única coisa, nós falamos sobre a possível ideia inicial dele do Big Bang, o Big Bang dele seria a própria água, e ele, através de seu maior expoente, Heráclito de Éfeso, que foi uma das pessoas que contrapôs, e a partir das teorias, justamente como filósofo pré-socrático, vamos dizer assim de novo, eles, assim como Anaximandre e Anaximenes, formaram, então, o trio de Mileto, como eram conhecidos, e, na verdade, nós tínhamos, então, os quatro praticamente juntos, na mesma unidade de pensamento da escola milesiana. Isso tudo a partir de uma certa racionalidade. Então, nós temos matemáticas criadas por Thales que são úteis até os dias de hoje. Por exemplo, o teorema de Thales sobre as linhas paralelas é útil na engenharia até os dias de hoje. Eu não vou entrar no âmbito da explicação matemática, porque nos levaria muito tempo. Mas o grande teorema de Thales, que, vejam, depois nós vamos ter outro teorema, que é o de Pitágoras, que seria quanto à descoberta da hipotenusa e tal, Então, ele foi convidado e meio que desafiado para provar qual seria a altura das pirâmides. Vejam que eu falei sobre Pitágoras, foi um dos matemáticos que fez a declaração de que tudo é número. O próprio Pitágoras deu continuidade ao trabalho de Thales, já trabalhando em cima das pirâmides. Vejam que os triângulos ou as pirâmides em si são as bases do pensamento grego-matemático. Mas vejam que Pitágoras está em 570 a.C. Então, ele pegou a base do estudo justamente quando Thales estava justamente se indo. Então, Thales criou as suas formulações e foram dadas continuidade a partir dos seus asséclas dentro da escola milesiana. Depois, nós tivemos, dentro desse teorema que eu mostrei aqui, a dissecação, que é para ser uma pirâmide. Essa é a pirâmide que ele deveria medir. Bom, como é que se faz para medir, qual é o teorema, aquele que está ali em cima, que eu mostrei antes, como é que se faz para medir a altura de uma pirâmide? Eu vou resumir em segundos. Bastante simples até, para uma pessoa inteligente, como Thales de Mileto, há 2.700 anos atrás, ele pegou e botou um pedaço de árvore de palco, uma medida específica, vamos dizer, 2 metros, ao lado da pirâmide. Certo? Aí, o que aconteceu? Ele deixou a luz do Sol atingir a pirâmide e esse palco estava na mesma linha. Quando a sombra do palco atingisse os 2 metros, que era a mesma altura deste palco encravado na Terra, ele mediu a sombra da pirâmide e disse essa é a altura da pirâmide. Isso é o teorema de Thales. Pode parecer simples demais, nos dias de hoje, mas se vocês quiserem medir o tamanho de um poste, ou se quiserem medir o tamanho de um prédio, vocês podem pegar até um palito de picolé e botar ao lado, e vão medir. Quando chegar exatamente nessas figuras aqui, quando chegar à altura que é do objeto ao lado, no mesmo momento, se mede a sombra que foi causada pela pirâmide. E com isso, vejam que nós formamos aqui, aqui nós entramos na questão da hipotenusa, que mais tarde foi medida pelos catetos a partir do teorema de Pitágoras. Mas vejam que simples, agora, se eu perguntasse para vocês antes de mostrar isso, como se faz para fazer a medição, nós temos aqui no gráfico o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso de aplicação, e vejam que tudo é baseado em triângulos. Tudo é baseado em triângulos. A medida de tudo são os triângulos, são fórmulas matemáticas que se encontram, tanto a fórmula 1, quanto a fórmula 2, quanto a fórmula 13, do teorema de Thales, são exatamente os mesmos. Tudo se baseia na projeção da sombra diante de uma referência. Então, assim, nós tivemos a criação da matemática de Thales, ou a matemática thalesiana, como foi chamado, e ele conseguiu provar os egípcios que realmente a teoria que eles tinham e a altura que eles tinham calculado era exatamente a mesma que Thales havia descoberto. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês e vou mostrar como é que Thales chegou à conclusão, mostrando aqui uma fração matemática sendo colocada num quadro, ou numa lápide, ou num tablet. É essa imagem que um gênio faz as suas descobertas. Nós já vamos mostrar aqui essa imagem aí. Essa imagem é de como ele chegou à conclusão. Vejam as variáveis do π, do φ, as senoides, os cálculos de Tectrates, quanto isso implicaria até chegar à conclusão da simplicidade da matemática para chegar à conclusão. Nós temos aqui até uma certa brincadeira. Isso aqui é uma brincadeira, pessoal, porque aqui eu tenho até o E igual a MC ao quadrado, MC ao quadrado. isso aqui é o dia-a-dia de um gênio, de pessoas inteligentíssimas que conseguem transformar matemática em uma linguagem de colóquio normal, ou seja, de palavreado normal. Então, é uma brincadeira, mas é basicamente isso. Ele deve ter pensado durante um ano, dois ou três, até ter chegado àquela conclusão de que talvez tenha sido um coqueiro, o ácido de um coqueiro foi cortado. Mas nós vamos nas frases de Tales que são muito interessantes. Uma delas diz a coisa mais difícil do mundo é conhecer a nós mesmos e a mais fácil falar mal dos outros. Sem muitas. A água é o princípio de todas as coisas. O princípio de Tales. O ser mais antigo é Deus, porque não foi gerado. Bom, isso é uma das coisas que eu digo. Onde nasceu Deus? Nasceu na Terra? Não. Deus não nasceu na Terra. Sendo assim, Deus é um ET. Ele é um extraterrestre. Acreditem ou não, não nasceu na nossa Terra, mas criou essa Terra. Então, Tales já tinha esse ponto de vista. Então, ele já tinha a ideia dos supostos ETs. todas as coisas estão cheias de deuses. Por quê? Porque para tudo eles tinham Deus. Tudo. A coisa mais bela é o mundo, porque é a obra divina. Por que uma obra divina? Foi o que? Foi criado por um ser divino. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm, ainda a possuem. Agora vamos para as curiosidades de Tales de Mileto, que era justamente sobre os sete sábios da Grécia Antiga, junto com Bias de Priene, Quilon de Esparta, Cleóbulo de Lindos, Periandro de Corinto, Pitaco de Mitilene e Solon de Atenas. Então o Tales de Mileto, o próprio Aristóteles que veio depois, mas com o primeiro Tales de Mileto já colocava, então assim, existirão pessoas muito mais inteligentes do que eu depois de aprenderem o que eu tenho para ensinar. E foi exatamente o que aconteceu. Aí nós temos ele como um importante pensador, como eu disse, o pai da ciência. Nós já provamos alguma coisa em termos de matemática, nós já provamos alguma coisa em termos de ciência, em termos de pensamento, sobre o pensamento da filosofia ocidental e não a filosofia oriental. Aí nós temos também Tales visto de outro jeito, com as principais teorias sobre matemática, filosofia e astronomia e algumas afirmações que ficaram para a posteridade que Aristóteles conseguiu recuperar ao longo do tempo. Algumas das suas, alguns dos seus dizeres eram espera de teu filho que fizeste com teu pai. Ou seja, mesmo que fizeste com o pai, vai acontecer contigo. Muitas palavras não indicam necessariamente muita sabedoria. Sem comentários. Tem muitos que falam demais e sabem de menos. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm ainda a possuem. Nós já vimos feito essa declaração anteriormente. A coisa de maior extensão do mundo é o universo e a mais rápida é o pensamento e a mais sábia é o tempo e mais cara e agradável é a realizar a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que o homem evoluísse, que deixasse de pensar pelos outros ou da forma que os outros pensavam. Toma para ti o conselho que dá aos outros. Muito bom. Excelente. agora nós vamos dizer procure uma ocupação e quando tiver a ocupação não pense em outra coisa além de procurar fazê-lo bem feito. Pois é, esse fazer bem feito não tinha um parâmetro. Esse parâmetro é um parâmetro individual. Uma outra frase justamente nunca faças o que te desagrada ver fazer a outros. Olha que essas mesmas frases mesmos dizeres com outras formas foram depois parar na Bíblia foram parar em outros fundamentos do homem e foram literalmente copiados adaptados evoluídos e trazidos à tona justamente para uma nova compreensão. Uma outra frase o homem rico nem sempre é sábio mas o homem sábio é sempre rico. Rico do que? Rico do que ele considera ser o melhor de todos os parâmetros do ser humano que é o conhecimento tendo conhecimento se tem tudo na vida a riqueza eventualmente é acidental o conhecimento é adquirido através de estudo e não existe nada que substitua o conhecimento de um ser humano então Thales teve um desafio de um sofista lembro os sofistas são aqueles que falam os sofismos são aqueles que eventualmente falam por falar ou são contratados para estudar em um certo assunto não tem uma resposta imediata eles voltam depois com uma resposta paga porque eles cobram o sofista sempre cobrou e por isso os filósofos e os sofistas não tinham uma grande afinidade apesar de que os conceitos de conhecimento de um e de outro eram muito parecidos mas então sobre os esse sofista ele veio desafiar e tentou confundir Thales com algumas perguntas algumas perguntas bastante difíceis é é é claro que por ser muito sábio Thales de Mileto sempre esteve à altura de de outras pessoas lembre-se que ele também foi um mercador e assim ele sabia como conversar com as pessoas então a primeira pergunta do sofista é qual é a coisa mais antiga resposta de Thales Deus porque sempre tem existido vejam o fundamento da existência eterna de Deus e vejam da unicidade que ele tanto fala né ele não falou em deuses é Deus o uno o único Deus e aí a formação vamos dizer assim eclesiástica interna pessoal dele a segunda pergunta qual é a coisa mais formosa a resposta dele foi o universo porque é obra de Deus vejam que ele está dando a formação do não do planeta mas a formação do universo em si então ele já tinha o conceito de cosmologia né dizendo que Deus externamente criou todo o universo a terceira pergunta foi qual é a maior de todas as coisas o espaço porque contém todo o criador mas de que espaço ele está falando ele estudou astronomia lembre-se quando quando fala de espaço ele já tinha uma uma ideia muito mais profunda do que era o universo do que pura e simplesmente a a vã concepção de que dia é quando nasce o sol e noite é quando o sol se põe e não necessariamente que esteja nublado mesmo com o sol e nem que não tenha lua mas ainda está escuro né então o conceito era muito rudimentar né e por ser rudimentar ele era mítico então se faziam as coisas boas durante o dia e se faziam as coisas ruins durante a noite então o mítico através do misticismo sempre foi feito à noite desde a época dos gregos desde a época antiga por quê? porque o sol era a imagem de Deus então Deus estaria te vendo durante o dia à noite não estaria te vendo que concepção mais abstrata e até certo ponto um pouco inóspita né como se Deus fosse dormir no período da noite como todo mundo a quarta pergunta foi qual é a coisa mais constante a resposta dele foi a esperança porque permanece no homem depois que haja perdido todo ou mais o que na verdade nós podemos traduzir por esperança a esperança na verdade é a resiliência a resiliência é saber como e quando ultrapassar problemas advindos no decorrer de uma vida quem não teve ou não tem problemas pergunta todos resposta todos a vida toda quem sobreviveu aqueles que conseguiram resolver os seus problemas de uma forma ou de outra ele conseguiu ir além daquilo que o atrapalhava qual é a melhor de todas as coisas a virtude porque sem ela não existe nada de bom por que ele colocou aqui a virtude e não a ética bom porque a virtude segundo Tales nasce com o indivíduo e a ética é adquirida ao longo da vida então ser um homem virtuoso para Tales era ser um homem estudioso e ser o melhor de qualquer outro no seu tempo a qualquer momento em tudo que fazia era um grande desafio para a sua época a sexta pergunta do sofista foi qual é a mais rápida de todas as coisas o pensamento porque em menos de um minuto pode voar até o final do universo opa só um pouquinho o pensamento porque em menos de um minuto pode voar até o final do universo como é que Tales sabia sobre um minuto qual é o relógio que Tales tinha qual era o conceito de tempo que Tales tinha depois o que significava voar para Tales visto que só voavam os pássaros e o que que é final do universo que o universo é esse que tem fim que o universo é esse que ninguém conhece porque para as pessoas menos estudadas o dia é claro céu azul nuvens brancas e a noite é escuro cheio de pontinhos é tudo escuro é um breu eventualmente tem uma lua a lua é menor a lua é maior a lua é crescente a lua é minguante mas como é que ele pode dar esse tipo de resposta há 2700 anos atrás que conhecimento Tales tinha já sobre tudo isso guardado na sua mente para poder dar uma resposta que não seria compreendida por nenhum dos mais inteligentes gênios da sua época a sétima pergunta qual é a mais forte de todas as coisas a necessidade a resposta de Tales porque faz com que o homem enfrente todos os perigos da vida pois bem a necessidade é o que nós estamos falando como resiliência a necessidade é a vontade de sobreviver diante dos percalços da vida se nós nos deixarmos abater abalar dominar sermos vencidos por coisas que os outros falam porque coisas que os outros pensam coisas que os outros fazem e que nos atacam nós só temos uma maneira de nos livrarmos disso é passar por cima desses problemas e achar uma solução adequada para nós mesmos e deixar essas pessoas bem longe das nossas vidas a pergunta número sete é uma das mais importantes e eu vou novamente dizer qual é a mais forte de todas as coisas é justamente essa a necessidade a resiliência a vontade de poder passar por cima das coisas a oitava pergunta é qual é a mais fácil de todas as coisas aí ele foi irônico ele não disse difícil a mais fácil de todas as coisas dar conselhos claro que dar conselhos é fácil não nos dói nada se eu disser que a solução para uma vida infeliz é pular do sétimo andar de um edifício eu não sofro com isso eu ia sofrer é a pessoa que acolheu o meu conselho então é muito fácil opinar sobre o que os outros devem fazer das suas vidas o que nós temos que fazer é achar os preceitos conceitos e as respostas para nós mesmos nas nossas vidas então quando chegou a nona pergunta o sábio tinha um paradoxo né que era justamente esse paradoxo na 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 interpretação dele seria o maior desafio de todos e ele teria o vamos chamar então no xadrez um checkmate onde Thales não teria para onde ir nem para onde fugir qual é a mais difícil de todas as coisas sábio como era Thales de Mileto simplesmente disse conhecer a si mesmo pois bem conhecer a si mesmo lembram de Sócrates 200 anos depois a frase mais famosa do templo de Delfos dizia bem grande em cima conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos do do universo e terás o domínio sobre todas as vidas Thales é o autor da frase conhece-te a ti mesmo então para todo mundo que procura soluções em sua vida sempre procure um plano B ou até um plano C e prepare-se eventualmente sempre para o pior daqueles que se opõem aos seus pensamentos isso é uma frase de Thales por quê? porque ele foi desafiado uma vida inteira ele foi um precursor desafiado e o maior espaço que se possui dentro dele é o que cabe tudo ou seja a mente humana e o mais veloz é o intelecto porque passa através de tudo e a mais forte de tudo é a necessidade porque ela tudo domina e o mais sábio é o tempo porque este tudo revela então nos recantos obscuros da mente dos loucos existe ou reside a genialidade que escapa a compreensão dos sãos exatamente por que o louco é louco? porque os sãos não o compreendem então os milesianos apresentaram uma visão de natureza em termos de entidades metodologicamente observáveis e tal como foram os primeiros dados da filosofia Tales de Mileto deu um show de bola em um sofista que queria provar que ele não era tão sábio e que o seu conhecimento não era tão profundo assim então nós chegamos aqui a mais uma imagem de como era o universo de Tales de Mileto visto por ele mesmo ele imaginava o universo dele mesmo sentado sobre uma rocha olhando para os planetas olhando para o universo e dessa maneira ele via que o mundo era muito maior do que nossa realis pretensão de viver com filosofia em um único local eu espero poder mostrar essa imagem do universo para vocês aí está ela era assim que Tales pensava ele viajava no cosmos e cosmologicamente falando ele era um viajante viajante do tempo do espaço e do conhecimento com isso eu deixo as minhas saudações para vocês e aguardo a todos para a próxima etapa de Tales de Mileto e muito mais conhecimento por vir fazendo o sinal do FII e saudando a todos vocês e aguardando para o nosso próximo encontro muito obrigado e passem bem pessoal eu estou na Vale TV eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo se quiserem maiores informações venham para o meu Instagram arroba Samabdo filosofia e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo ok muito obrigado